Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Venho lhe trazer uma linda reflexão que fala sobre um homem que trabalhava como ferreiro, que depois de viver a vida toda em pecado, decidiu servir a Deus. O homem teve a vida completamente transformada e passou a viver em função da sua fé. Ele dedicava boa parte do seu tempo à obra do Senhor. No entanto, as suas condições de vida começaram a ir de mal a pior. A crise estava tão grande que um amigo ficou sabendo e veio lhe dizer É, eu acho muito estranho as dificuldades em sua vida terem aumentado tanto tempo depois que você se tornou cristão, meu amigo. Longe de mim que iria enfraquecer a sua fé, mas eu preciso ser honesto. Ser crente só piorou as coisas pra você. O ferreiro ficou muito triste com aquele comentário, mas não disse nada a seu amigo naquele momento. Em vez disso, ele foi até o quarto, trancou a porta, dobrou os joelhos e falou com Deus. Senhor, por mais que eu tenha ficado chateado com o meu amigo, ele não mentiu. Parece que tudo tem sido cada vez mais difícil pra mim. Por favor, Senhor, me dê sabedoria e entendimento para que eu encontre a resposta certa para ele e para mim mesmo. E a resposta de Deus veio ao seu coração bem no dia em que seu amigo veio visitá-lo novamente. Enquanto estava trabalhando com o ferro, ele disse Meu amigo, que bom que você voltou. Você está vendo esse aço? Você sabia que pra transformar o aço em uma boa ferramenta, eu preciso trabalhar muito nele? Primeiro eu aqueço a uma temperatura muito alta. Depois pego uma marreta pesada e bato nele com toda a força, até que ele comece a ganhar a forma que eu quero. Em seguida, pego uma peça e no movimento rápido, mergulho ela no tanque de água bem fria. O choque é tão grande que dá pra ouvir os gritos da peça na oficina inteira. O amigo não entendeu o motivo dele falar aquilo e antes que ele dissesse alguma coisa, o ferreiro continuou. Depois disso, eu preciso repetir todo esse processo até o final. Até conseguir fazer com que a peça chegue ao formato ideal. Uma vez apenas não é suficiente. Só que às vezes o aço não suporta esse tratamento e racha todo. Então, ele é reprovado e eu jogo ele num monte de ferro velho que fica ali, bem ali na porta. O amigo então conseguiu interromper o ferreiro. Eu sei de tudo isso, meu caro. Ou você se esqueceu que já trabalhamos juntos aqui? Mas o ferreiro respondeu. Eu sei que você sabe. Eu só queria te dar uma resposta sobre aquilo que você disse a respeito da minha vida. Está indo de mal a pior depois que aceitei a Jesus. É que assim como estou fazendo com essa peça de aço, Deus está me provando como fogo. Deus está me provando com o fogo. Eu sei que não tem sido fácil, mas estou aceitando com alegria os golpes de marreta que ele tem me dado, pois sei que ele está me moldando. E prosseguiu. A única coisa que peço a Deus é que ele nunca desista de mim e que me dê forças para suportar esse tratamento, até que um dia eu consiga ter a forma que ele deseja que eu tenha. Não quero de jeito nenhum ser reprovado e jogado fora num monte de ferro velho ao voltar a ser quem eu era antes. Esta ilustração mostra que você, se você está passando por muitas lutas, mesmo servindo a Deus, é sinal de que você está sendo moldado pelo Senhor. E ele promete que a sua recompensa será muito maior do que a sua dor. Veja só o que a Bíblia diz. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. 1 Pedro 4, do 12 ao 14. Deus abençoe a sua vida. Mantenha-se firme na fé. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de glória. Compartilhe com seu amigo, compartilhe com alguém próximo a ti, pois existe alguém precisando de saber disso. Jesus Glória a sua vida. Pegou-me ac Min não cumpriu! Obrigado.